Olá meninas, hoje eu vim fazer um teste de mecha de cabelo preso, vim levar na casa de minha mãe, não sei se vai dar pra ver como está a minha raiz, tá bem clara, já tá parecendo um fiozinho branco, eu tô com a metade do cabelo toda, é castanho, tá? E eu tava procurando o Botox aqui e eu não achei o Botox, em loja nenhuma, aqui de Salvador eu vou ter que comendar pelo site mesmo, então eu resolvi comprar essa defesagem de atuativa da Capsilin, tá? Depois eu faço resenha dela no blog, no gatinho, certinho, só que, como você sabe que eu uso o ENEM, já tô 3 meses já sem usar, então eu ainda tenho o ENEM no comprimento, eu resolvi fazer o teste de mecha, né? Qual foi dela? Eu morrendo aqui, mano, eu resolvi fazer o teste de mecha, tá? Na minha casa de sono Já separei uma mechinha, fiz uma mechinha daqui de trás Pra fazer o teste de mecha Vou mostrar rapidinho, mas depois eu faço um vídeo Um prévio pra você Eu, se eu não me engano, eu acho que foi 38 Ou foi 33 reais, assim Essa defesagem é uma progressiva, tá? Ela vem com pacote de louvinho Que eu nunca uso E vem com 3 negocinhos desses Tá bom? Um é o shampoo, o outro é o redutor de volume E o outro é O defesante E o legal é que ele é em spray, tá? Então, eu vou lavar minha mechinha aqui Com o shampoo anti-resíduo E depois eu vou secar no secador Aquele mesmo pra ser de progressiva Você lava com o shampoo anti-resíduo Seca com o secador Aí vem com o fluido redutor de volume Efeito liso e progressivo Aí escova, prancha Lava novamente E vem com esse aqui Tá Como é o teste de mecha Eu não vou fazer passo a passo Quando eu for passar no meu cabelo Aí eu faço o passo a passo pra vocês Certo, meus amores? Pra quem tá aqui me abusando Maria Dê tchau, Maria Vale tchau, dê tchau Vale tchau, menina Olha pra lá pra câmera Vai pra câmera Não é porção Pode deixar aí Então, eu vou fazer o teste de mecha E depois eu conto a vocês O que aconteceu com o meu cabelo Se eu vou poder passar no cabelo todo Ou não Tá Então, até daqui a pouco Tchau